Dona Maria Braço pra cima, braço pra baixo, agora já sei como é que é Só falta bater a mão, batendo também o pé Só falta bater a mão, batendo também o pé Maria, quem foi que te disse que bala de rifle não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse que beijo de amor não consola ninguém? Maria, quem foi que te disse que bala de rifle não mata ninguém? Maria, quem foi que te disse que beijo de amor não consola ninguém? Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor Ai Maria, Maria meu amor Ai Maria, eu quero é teu calor A pensão te anuncia A pensão tio José Minha mãe mandou buscar Um pouquinho de café A pensão te anuncia A pensão tio José Minha mãe mandou buscar Um pouquinho de café A pensão te anuncia A pensão te anuncia A pensão tio José Minha mãe mandou buscar Um pouquinho de café A pensão te anuncia A pensão tio José Minha mãe mandou buscar Um pouquinho de café Braço pra cima Braço pra baixo Agora já sei como é que é Só falta bater a mão Batendo também o pé Só falta bater a mão Batendo também o pé